Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E essa semana, antes de falar do livro, eu quero falar de um encontro que eu tive no domingo passado com um garotinho, o Pedro. Ele tem seis anos. Aí eu peguei um livro para ler para ele e ele falou assim comigo, eu já sei ler, eu já li 12 livros. Isso mesmo, o Pedro já leu 12 livros. Eu achei um barato, porque o Pedro depois leu para mim um livro inteirinho. E uma leitura muito bacana. É uma descoberta. O Pedro descobriu o caminho das palavras. Ele descobriu o prazer da leitura. E essa descoberta está presente na criança, às vezes até nos adolescentes e em alguns adultos. E foi pensando nisso que eu escolhi a obra dessa semana, que é Egito Antigo, Contos de Deus e Faraós, que é apresentado e ilustrado pela Márcia Willis e é da editora Ática. Você vai observar aqui que ela é toda em quadrinhos e traz aqui um pouquinho da história do Egito Antigo, com alguns deuses, faraós, mistérios do Egito Antigo. E é uma oportunidade para você trabalhar com o seu aluno, com a sua aluna, sobre uma releitura da história do Egito. Nós temos aí uma história contada através dos filmes de Hollywood, que traz aí deuses brancos, deusas brancas, um povo egípcio branco. E está na hora da gente rever isso aí, porque o Egito era um povo negro, um povo bonito, um povo que tinha seus deuses e deusas, todos negros e negras. Então, é uma grande oportunidade você retrabalhar, reconstruir a história. E também a história em quadrinho é um primeiro contato que a criança tem com a leitura. É bom para aproveitar para ler junto com eles aí. É uma história divertida, né? A Márcia Williams traz aí de uma forma interessante, divertida. Como eu disse aqui, olha, tem algumas ilustrações que eu vou mostrar de novo. Tudo em quadrinhos, né? Muito bacana mesmo. E para você, pai e mãe, é uma ótima oportunidade para você também conhecer junto com o seu filho e com a sua filha a história do Egito. Essa é a dica que eu tenho para você essa semana. Egito Antigo, Conte de Deus e Faraós, da Márcia Williams, né? Apresentado e ilustrado pela Márcia Williams, da editora Ática. E olha, aproveite. Aproveite a semana para fazer leituras com seus filhos, com suas filhas, com seus alunos, com suas alunas. Leia sempre junto. Se você gostou, deixe um comentário aí. Se não gostou, também deixe um comentário. É sempre muito importante a crítica para que eu possa melhorar cada vez mais os meus vídeos. Que eu faço com muito carinho, com muita dedicação para você, professor, professora, pai e mãe. É isso. A dica é essa. Boa semana, boa leitura. Ler é criar asas. Até a próxima. Tchau, tchau.